Vou fazer um vídeo aqui. É, a chuva chegando. Olha lá, aquele calcão. Olha aqui, ó. A pista sequinha aqui. É, eu tô filmando. Aí, ó, começou a chover agora. Exato segundo. Salve, galera! Estamos aqui agora indo fazer um vídeo aqui na Embaipendi. Agora eu vou fazer um vídeo em Embaipendi. Só que pena que tá chovendo toda hora. A gente vamos tentar fazer esse vídeo assim mesmo, mesmo com chuva. A gente vai ter que esperar a chuva passar pra prosseguir aqui o vídeo aqui do canal. Estamos em Embaipendi agora. Estamos com um amigo aqui do canal que vai ajudar a gente a fazer esse vídeo hoje. Esse aqui, ó. João Paulo, ó. João Paulo que vai ajudar a gente nessa missão aí. Meu pai aqui na van tá lutando aqui pra conseguir subir no Paralelepípedo. Paralelepípedo. Molhado. E a van tá deslizando bastante, ó. Parou agora, ó. A van tá indo, ó. Tá deslizando, ó. Mas tem que saber dirigir, né? Pra subir Paralelepípedo com morro muito íngreme. Tem que saber dirigir porque senão ele tá patinando e não vai. No caso aqui é só botar a primeirinha e devagarzinho, né? Essa aqui que eu tô gravando essa câmera aqui é a nova câmera do canal. E vamos fazer o teste. Aqui é o teste da câmera também, né? Do canal, a nova câmera do canal. Chuva e tudo porque semana passada... Semana passada a gente fomos tentar fazer esse vídeo. Opa! Buraco e quebramola. Semana passada fomos tentar fazer o vídeo, porém choveu também. Só que se ficar esperando o tempo ficar bom, a gente vai fazer esse vídeo nunca, né? Aí no meio da semana ele trabalha, o João Paulo trabalha. Aí não tem como a gente fazer esse vídeo. Não tem como a gente fazer o vídeo porque ele trabalha e acaba saindo tarde. Então, galera, basicamente pegamos aquela rua lá de baixo, lá de Pai Fendi, da entrada. Subimos direto. Diretão mesmo. Estamos subindo aqui já tem um bom tempo. Eu sempre quis vir aqui na Toca do Urubu. Todo mundo sempre fala dessa Toca do Urubu. Eu vejo o pessoal soltando pipa aqui. E escolhemos um dia aqui chuvoso pra ir na Toca do Urubu. Mas agora o carro acabou de patinar aqui e não subir. Eu tive que vir aqui pra trás de novo, ó. A chuva tá caindo, cara. Aí. Aí o tempo tá começando a querer abrir. Olha aí, ó. E vai dar tudo certo no nosso vídeo aí, ó. Então, pessoal, eu tenho que esperar essa chuvinha passar aqui. Chegamos. Então, galera, estamos aqui na Mãe d'Água, uma cachoeira que tem aqui em Baipendi, perto da Toca do Urubu. E o João Paulo tá nos levando lá pra mostrar melhor sobre essa cachoeira que tem aqui na região. O caminho tá caindo aqui, né? Ainda tá caindo bastante água aqui da mata. Estamos indo de encontro aqui à cachoeira. Tem uma... Com certeza isso daí é água potável, né? Tem certeza, né? Ah, sim. Isso tá lindo. Acabou errando aqui, acabamos errando o caminho. Estamos voltando. Nossa, aqui dá pra levar um tombo bonito aqui, hein? Apesar que minha bota tá segurando bem. Estamos voltando. O João Paulo falou aqui que... A última vez que ele veio, ele veio só uma vez aqui, né? Falou que a cachoeira desce, não sobe. A gente tá nessa trilha aqui e a cachoeira tá subindo. A trilha tá subindo, quer dizer. Então, vamos procurar aqui voltar e procurar a trilha certa. Ah, deve ter essa aqui. Temos aqui a outra trilha. Ah, que maluco! Galera, chegamos num ponto aqui da trilha. Então, pegamos outra trilha aqui. Parece que tem muito tempo que ninguém passa aqui na trilha. E eu tô passando com esse graveto aqui, tirando o máximo de teia de aranha do caminho. Só que chegamos numa parte aqui. O negócio tá cheio. Ah, tem um galho aqui, ó. Tem tanta aranha. Mostra ali, pai. Aranha. Muita aranha, muita aranha mesmo. Puxamos um zoom pra ver. Vou ter que tirar aqui, ó. Essa amaranhada de aranha. Ela já ganhou uma casa nova agora, já. Mas ainda tem muita, muita coisa de aranha. O pessoal tá indo na frente aqui agora. Tirei as teias de aranha da frente. Já estamos escutando o barulho da cachoeira. Cuidado com as teias, hein, cara? É. Vai ir, né? Uhum. Finalmente conseguimos aqui achar a cachoeira. Olha que linda essa árvore aqui, gente. E vamos tentar chegar lá. Vamos tentar chegar lá. No meio da mata aqui. Tá bem fechada a mata. Então, pessoal. Estamos tentando aqui atravessar aqui. Só que... Tá tudo muito molhado. A gente tá com medo de cair. É bem alto. Não é baixo. É uma queda muito boa de se cair. Nenhuma queda é boa de se cair, né? E ali tem umas pedras ali com muito musgo. Tá com medo de descer. Mas aqui já dá pra ter uma noção. Como que é a cachoeira lá embaixo. Uma cascata e uma lagoa. É, pessoal. Não vou arriscar a descer aqui, não. Tá bem... É bem... Tá bem escorregadio. Bem íngreme. A gente vai ter que ir lá na toca do urubu ainda. Vai deixar pra outro dia. Se tiver mais preparado. Porque eu não sabia como que era a trilha aqui, entendeu? Aí vai ficar meio complicado a gente descer agora. Mas dá pra ver lá que é bem bonito. Tava pra tomar um banho de boa. Olha isso. Tem uma cascata. Tem uma piscina natural. Água bem limpinha. E isso tudo aqui bem pertinho do centro de Baipendi. Você não anda quase nada pra chegar aqui. É um lugar bem bonito. Muito bonito. A natureza bem exuberante aqui. Nessa área. E olha aqui essa árvore. Que coisa linda. Vou sair daqui da beira pra não cair lá embaixo. Tem uma árvore aqui gigantesca. Muito bonita. Oi galera. Aqui é a Niki. Então galera. Como não deu pra eu ir na gravação. Pelo menos eu vou estar aqui. Narrando pra vocês. Um pouquinho sobre esse monumento aí. Da toca dos urubus. A prefeitura de Baipendi. Através do decreto número 34. De 30 de novembro de 2015. Criou então o monumento natural municipal da toca dos urubus e mãe d'água. Com uma área de aproximadamente 37.876.83 hectares. A unidade preserva a região da cachoeira da mãe d'água. Que abastece a cidade. Assim como do ecossistema natural ali existente. A categoria do monumento natural. Visa a proteção integral da área. Permitindo a realização de pesquisas científicas. E o desenvolvimento de atividades de educação ambiental. E de turismo ecológico. Pessoal, tá um calor bravo aqui. Porque tá muita umidade né. Que acabou de chover agora. Acabamos de sair aqui da mãe d'água. Aqui da cachoeirinha. Estamos indo lá pra toca do urubu. Vamos lá mostrar pra vocês. Esse lugar maneiro que tem aqui em Baipendi. Vamos lá.